Agenda Cristã Capítulo 14 Enquanto Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo, enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta. Enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente, O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente. Na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção. E há milhares de irmãos, não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de juntar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma. Certo de que sua viagem para a outra existência é inevitável. Francisco Cândido Xavier Agenda Cristã Pelo Espírito André Luiz Abençoado dia Graças a Deus Francisco Cândido Caval Legenda Adriana Zanotto